Salve, salve galera! Hoje é sabadão, dia 3 de fevereiro. Eu, Carlos Sacks, estou aqui na São Paulo paraquedismo e tem uma tal de Gabriela aí que diz que vai te jogar lá de cima mais de 12 mil pés de altura. Eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está no sofá assistir, beleza? Vamos conhecer essa maluca agora. E aí, Gabriela, tudo bem, mulher? Tudo jóia! Fala pra mim, quem foi essa ideia maluca de te jogar lá de cima? Ah, eu sempre quis. É mesmo? É, estou realizando um sonho. Que legal! Faz tempo esse sonho? Faz, tem muito tempo. Ai, hoje eu acordei em folgado. Tá tranquila? Demais! Como você é mentirosa, hein? Abafa! É o seguinte, mulher, chega lá em cima, olha pra essa câmera aqui, ó. Manda beijinho, coraçãozinho, fuck you, o que você quiser. O importante de tudo isso é fingir que está gostando. Combinado? Não vou gostar? Não, vai. Mas finge pra ninguém ficar te zoando no sofá depois. Beleza? Delícia. Bora lá pra cima então? Demorou. Então, toca aí. Isso aí, a aventura dessa maluca aqui, ó. Só tá começando. Valeu! Am I out of luck? Am I waiting to break? And I keep saying that I'm looking for a way to escape. Oh, I'm wishing I had what I've taken for granted. I can't have you and I'm only gonna do you wrong. Oh, I'm gonna mess this up. Oh, this is just my luck. Over and over and over again. And I'm letting go at the roadside. We used to know we can let this trip. Oh, we let this trip. And there's always love that you take about. And there's always love that you take about. And there's always love that you take about. Oh, 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 oh. E aí, mulher, vamos voar? Tá a hard-sister ou não? Não, agora não. Ah não? Agora não. Sou volta de paraquedas agora. Primeira vez eu entrei um avião. É, né? Primeira vez eu entrei um avião. Eu já vou com a vez. E aí, como é que tá o passeio? Esse visual bonito, olha lá fora. Bonito, né? Tá muito alto aí? Pode, vai mais alto. Mais alto? Pode mais. Então vai pro tiro passeio aí, ó. Daqui a pouco o terra vai te falar tudo, gente, tá bom? Tá bom. A próxima vez que eu ligar essa camada aqui, eu vou estar lá fora de verdade. Vai ver que sorriu, velho. Beleza? Vai. E aí, você vai ver que sorriu, velho. 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 E aí, você vai ver que sorriu. E aí, você vai ver que sorriu. E aí, eu quero de novo. Ela não é melhor que pizza. É muito melhor que pizza. Ah, pode sorriu. Ah, é muito bom, cara. Parabéns pelo salto, pela coragem, pela escura da escola. Valeu, valeu, terra. Senhora, faça criança maluca, saia do sofá e vinha pra cá. São Paulo, paraquedismo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.